E a apreensão de drogas não para em Governador Valadares. Um lugar que, de paz, só tem um nome, foi o local de mais uma apreensão na tarde de hoje. O patrulhamento na Feira da Paz, na região central, apreendeu 96 pedras de craque em mais de 500 reais. Os militares do Serviço de Olho Vivo registraram pelas câmeras o movimento do homem jogando algo debaixo do banco onde estava e depois saiu correndo. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. O material e o dinheiro também foram recolhidos.